Na expectativa, nós vamos mostrar as duas operações de combate ao tráfico internacional de drogas por meio dos portos que estão sendo feitas hoje simultaneamente aqui na nossa região e também em São Paulo. Os dois grupos criminosos tinham alguns processos em comum. Inclusive, a pessoa que recebia e mandava a droga para fora era a mesma. Esse homem foi preso aqui na região. Duas empresas de logística aqui de Itajaí estão envolvidas nesse esquema. Acompanhe a reportagem completa aqui no Balanço Geral. A operação de UOL começou ainda de madrugada nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, Balneário Pissarras, Blumenau e Ilhota. Até o fim da manhã, dez pessoas tinham sido presas e trazidas aqui para a Delegacia da Polícia Federal para prestar depoimento. Em seguida, eram levadas ao presídio. Todos são suspeitos de estarem envolvidos com o tráfico internacional de drogas. A investigação da Polícia Federal começou ainda no ano passado, quando 1.700 quilos de cocaína foram apreendidos na Bélgica, num container que saiu daqui de Itajaí. Em abril desse ano, mais 550 quilos da droga foram apreendidos no porto de Navegantes. A carga tinha o mesmo destino. Com o auxílio da Receita Federal, a polícia chegou até os envolvidos. Duas empresas de exportação e logística de Itajaí eram usadas para despachar a droga. Basicamente, o grupo, eles tinham uma empresa que apanhava o container do exportador e transportava até o porto. E durante esse trajeto, eles desviavam do caminho, iam até um galpão deles, enfim, um local, abriam o container de alguma forma e inseriam a droga lá dentro. Além da operação The Wall, que é comandada pela delegacia da Polícia Federal aqui da cidade de Itajaí, acontece simultaneamente a operação Alba Vírus, comandada pela Polícia Federal de Santos. O crime das duas operações que foi investigado é o mesmo, o tráfico internacional de drogas. Segundo o delegado, as duas operações aconteceram simultaneamente porque uma das pessoas presas e as empresas envolvidas prestavam serviços para as duas organizações criminosas, a que atuava aqui em Santa Catarina e a que atuava também em São Paulo. Um elemento que ele é o responsável por trazer a droga, entregar aqui na região, que se conseguiu identificar que também foi o responsável por entregar a droga apreendida lá em Santos. Por isso que as duas operações, elas têm um elo entre elas e foram deflagradas no mesmo dia. Pela operação Alba Vírus, que investiga o grupo criminoso que atua em Santos, sete pessoas foram presas até agora aqui em Santa Catarina. Nas duas operações, foram apreendidos na região mais de um milhão de reais em dinheiro. Os sacos, cheios de notas, foram trazidos aqui para a sede da Polícia Federal de Itajaí. 22 carros também foram apreendidos, entre eles dois importados e zero quilômetro. Durante o cumprimento dos mandados de busca, foi apreendida uma arma calibre .38, além de uma máquina embaladora a vácuo e uma marcadora a laser, usada para refazer os lacres dos contêineres. Entre os presos estão os empresários, donos das empresas de logística e funcionários que atuavam no esquema. Segundo a Receita Federal de Itajaí, só nesse ano já foram apreendidos no complexo portuário mais de 3,2 toneladas de cocaína. A Receita utiliza de várias técnicas, desde análise de perfis de operadores, de empresas, se são empresas que têm capacidade ou não, e também análise de equipamentos de raio-x e cães de faro. O destino também nos chama muita atenção, os portos de Antuérpia, na Bélgica, Barcelona, na Espanha, Valência, na Itália, na França, sabemos que são portos muito procurados pelas organizações. E é um sistema agora de tráfico internacional de drogas que deve ser investigado não só aqui, mas também no exterior, no recebimento dessas drogas. No total, mais de 150 policiais federais trabalham nas duas operações aqui em Santa Catarina, e já na operação Alba Vírus, deflagrada pela Delegacia da Polícia Federal de Santos, são mais 180 policiais e mais de 42 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisão temporária, além do sequestro de 23 milhões de reais em bens do grupo. Os mandados foram cumpridos aqui em Santa Catarina, em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Bahia. Todos os envolvidos nas duas operações devem responder por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. A gente sabe muito bem os males causados pelo tráfico, como, por exemplo, a questão da destruição humana e familiar, a geração da criminalidade, e também acaba onerando o governo que tem que fazer os seus investimentos em políticas públicas para recuperar as pessoas que se tornam viciados em cocaína, em qualquer outro tipo de droga. As investigações continuam e nós, a nossa equipe aqui do Balanço Geral, também continua dando atenção para saber qual será o desfecho e o decorrer dessas investigações do combate ao tráfico internacional. O que é o desfecho internacional?